Vídeo maluco, empurra mas não finge, tem vergonha de empurrar meu filho, tem isso não, já joguei no coag, não adiantou, rapid fire meu filho, já deu tchonk há muito tempo, do lado direito você já tá lembrado né, cadê o rapid fire, tem não, fica com vergonha de empurrar não meu filho, você empurra mas não finge, brutalidade tá aí ó, vergonha você tem que ter de apertar a soneca, fingir, João Clebis maluco mandar mensagem falando que aconteceu alguma coisa na sua família, vergonha de desrespeitar o adversário, empurrar não meu filho, empurrar a serra pode surpreender, e aqui no Paraná surpreendeu, subi 3km 1h meu filho, ah mentira, esse cara é João Clebis, ô meu filho, já tô com 15h de prova aqui, falta só mais 30 só, mas como assim brozão, não tô entendendo, eu vou te explicar, já fiz 15h de força, sem dormir, sem nada, 14h de viagem, de BH até aqui, larguei 3h da manhã, tô aqui com 15h, falta só mais 30, não, mas não entendi não, 30h, ainda bem que eu trouxe a lanterna, uma aqui, uma aqui meu filho, você não quer ser feio, bora treinar que tá todo mundo treinando, treinado, não há limite pro ser humano, tiver que empurrar, empurra, tiver que descer o Rock Garden, fora da bike, desce, se tiver que escalar as montanhas, com a bike na nuca, faça isso, só não finja meu filho, rasteja, mas passa debaixo do arco do triunfo, aí que tá a brutalidade máxima do ser humano, bora treinar, que tá todo mundo treinando, hein, sem fingimento, viu, bruto demais!